Vou até gravar depois dessa Nossa, Drizzy, como você é grosso Você viu que você empurrou meu carrinho longe pra entrar aqui? Nossa, meu Esse cara é mó brosseiro, velho Ai, ai Começou as fotos Começou as fotos Tira a foto que não, mano Não vê nada Meu Deus, minha mira não chega ali, que agonia Vai no fax, trabalha no fax Ah, cê E aí, colegas Não curte uma zoeirinha, não? Não curte uma zoeirinha, não? Eu sabia, eu sabia Isso aí foi tática Ah, me levanta Não, zoeirinha Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Minha granada deu hit nele Tá aí, é o Simpsons Gamer Simpsons Gamer, minha granada é o Simpsons Gamer Ah, na hora que eu fui pegar o cara, alguém matei Não, pior que eu não joguei em você não, joguei no cara, sei que correu, bobão Onde ele tá, onde ele tá? Ah, foi o Coelho Simpsons Gamer Planta aí, planta aí, Buck Tá plantado já, querido Oh, não mata, não mata, por favor Por favor, dá pra fazer o Manny aqui Deixa o cara desarmar Deixa o cara desarmar Ah, o Coelho é pra um lugar, ele vai matar Não, por favor, Coelho Por favor, Coelho, não Mata o Coelho, mata o Coelho, mata o Coelho Não, não vou, porra Alguém tem que ficar de olho, alguém fica de olho lá, pelo amor de Deus Ah, levei nas costas, filho da puta Dele, se ele começar a desarmar, me avisa Sim, senhor Ele vai deixar, não é possível Oh, não faça, vai matar ele Não mata, corre, não faça Pode desarmar? Vai, 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 pode agora, pode agora Consegui, cara da puta Ah, não apareceu Ah, que lixo Que lixo, eu tinha que ter ficado olhando Ah, tudo bem Fiz o Manny, mais um Manny pra lista aí de Manny Boa, boa, boa Uh, valeu time Tô orgulhoso de vocês Vocês são os melhores Você é gostola Eu estrago esse jogo, tio Essa é a real Tô orgulhoso, tô orgulhoso Botei de Hulk agora Vou dar Hulk pra vocês Olha como eu tô bonzinho Tão feliz que eu tô Como é que é o nome desse Manny? Manny da Trap? É uma Trap! Ou Manny do Breach Charge? Esse aí é o Pula Pirata Premium Pula Pirata Premium Manny do Pula Pirata Premium Gostei Proteja as bombas Ó, dropei coletinho, queridos Ó, vamos outro Manny aqui Não pode ficar ferido Se não é Zika virus Ele morreu Tá, mano Pra mim espalhar Ah, Nufaxu Reforço de parede concluído Ó, o Nufaxu Ó, o Nufaxu Que ele ia fazer merda ali, ó Espalhar as vicas Sai Ah, Nufaxu Entrou debaixo da cama o carrinho aí Pega, pega, pega Ele passou, ele passou Tá no banheiro, tá no banheiro Tá no banheiro Peguei, peguei, peguei Boa Nufaxu aprendeu, né, Nufaxu? Com quem que você aprendeu a sair, Nufaxu? Com quem que você aprendeu a ser chave? Pronto, escudeu Joga a outra, vai Joga Ai, babaca Os inimigos localizaram a bomba Otário Colocando o tapete de boas-vindas Reforço, carregador Foneiro na frente do bar, queridos Frente do bar Erro Ai, ai, ai Tem um na general da escada aqui Sai coelha, ele vai tomar no seu cu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Toma tomando É um blitz, é um blitz. Joga o C4 nele lá. Aproveita que você quer usar o C4 e joga o C4 nele. Aí, atrás de você não faz. Lá, querido? É um blitz. Olha ele que tá ali. Os caras te viram lá em cima, Todd? Não, não me veio. Cara, deu tudo errado. Ah não, socorro! 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 Existe uma coisa, Patife, chamada Zika Virus. Não, para! Para! Não, o coelho do coelho tá fingindo me matar! Sai, coelho! Não, coelho! Não, 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 filho da puta! Ah, ele veio... Nossa, eu não sabia que era aberto ali, mano. Ai, que mini chato. Eu não gostei dessa brincadeira do coelho. Não gostei. Pela primeira vez, senti o próprio Manny, né? Sentiu que o coelho tá estragando o jogo. Youtuber Bostola. Está embaixo de você, coelhinho. Eu tô sem vida, sem nada, velho. É uma cozinha. Você tá com bala, você pode atirar no cara. Ele morre. Qual que você falou isso dele? Coelho, em cima de você. O cara tá tentando parar. Não passa correndo aí não, você vai levar. Ou passa correndo e pode. Não passa o player aí, mano. Mandar um artista pra ele. Ó, os caras se mataram. Eles tão estragando o jogo igual o coelho lá. O coelho e o cara tão... Vai tomar pedrinho. Vai tomar pedrinho, certeza. Ah, destruiu já? Destruiu. Coelho, eles tão na esquerda ali, ó. Isso, vai por aí, vai por aí e pula essa janela aí. Vai, vai, vai. Aí, tá atrás de você. Ai, emocionou. Ah, emocionou. Plantou no banheiro lá o Todd. Todd, ele plantou na academia. Só com os outros, a porra do tiro lá. A Frost tira tanta vida. Não, o coelho, você atirou um tempo. Emocionou, coelho. Não acertou nenhum tiro nele. Eu acertei um sim. Não acertou não. Ele tava de lado. Toddy tentou fazer bonito e fez feio. É, pois é. Bucão. Foi de bucão de novo. Foi mal, galera. Eu entrei em... O coelho emocionou, batatou e me matou de cicavírus. Beleza. Vamos debater isso daí que não é bem assim, não. Tá estragando o jogo, coelho. Só queria dizer isso, o youtuber bostola. Coelho, o youtuber bostola. O youtuber bostola que estraga jogo. Galera, vocês viram o paparazzo? Tá rolando aí. Cuidado, viu? Só de... Tá bem. A galera tá a cada hora aí tirando umas fotos que podem comprometer. Caralho. É que a gente tem de paparazzo aí. Ué, os caras... O hentai da... Hentai... Ô, para de falar que tem hentai do Rainbow Six, senão os moleque vão pesquisar e vão ficar mandando foto pra vocês no Twitter. Não, você não viu o grupo lá, mano? O grupo tá inundado de hentai do Rainbow Six. Sim, sim. Então, aí os moleque vão ficar pesquisando, mandando lá no Twitter de vocês, aí a mãe deles vai ver e vai falar, nossa, youtuber bostola. Ficou ensinando meu filho a ver putaria. Teve um moleque que desenhou um hentai lá. Os caras mexem, ficou legal, fez... Ficou legal, faz ela pelada agora. Eita porra. Vai embora. Nossa, meu drone tá perfeito. Os caras não param. Eles tão dando... DK. Eles tão dando... Não tô não, caralho. É que o cara foi abrir... Eita porra. Não dá. Tá, vocês... Não, o coelho tá muito bozinho hoje. Eu vou dar um tiro na cara dele. Tem cara aqui no dinheiro. Tem cara no dinheiro? Tem. Nossa, quase caí. Tô no dinheiro, tô no dinheiro, tô no dinheiro. Dinheiro clear. Tô apertando aqui na escada. Posicionando carga de demunição. Isolado. Tinha cara academia e o Kevin cantava banheiro. Boa, Alex. Nossa, tô falando multado, foi meia hora, velho. Ah, ninguém sentiu sua falta, né? Toma essa foi. Eu sei que você me ama, cara. Tô falando multado, foi meia hora, velho. Eu sei que você olha pra mim. Pra não me ver. Dançando igual uma... Feito uma macaca. Puta, eu levei tiro e não vi da onde. Onde tava, onde tava? Ah, não vi o Kevin? Acho que é dentro do banheiro. Eu não morri, eu só levei tiro. O Kevin cantava dentro do banheiro. O Kevin cantava dentro do banheiro. Ele tá lá no fundo. Tá lá dentro. Tem os dois lá? Os dois lá? Então eu vou puxar. Eu pensei que tinha levado tiro. Derrubei ele dentro do banheiro. O Doc não sei onde tá não, o Hulk. O Doc tava lá no outro quarto, lá no fundo. Deve tá aí atrás, na sua lateral esquerda. Eu tô, eu tô olhando, eu tô olhando o partinho ali, o Patife. Aqui? Não, o Patife. Ué? Ele não tá na academia, não. Pulei, tô dentro do banheiro. Ele tá lá no fundo ainda. Tá, tá ali naquele fundinho ali, ó. Deve tá aí. Ah, me pegou, velho. Eu fui tentar quebrar a parede. Nossa, eu joguei muito mal. Só porque eu consegui fazer o Manny nessa partida, eu tô jogando mal. É brincadeira. Ele passou, ele passou. Caralho. Tá na esquerda aí, coelho. Boa, tira. Aliado, eliminado. Ihhh, só vou lá. Caralho, a minha única kill do jogo foi a do Manny. É brincadeira, velho. Na moral. Calma, Patife. Agora que você não vai brilhar se eu não te matar. Caralho, mano. A minha única kill do jogo foi a do Manny. É brincadeira, velho. Agora que você não vai brilhar se eu não te matar. Dessa vez eu vou com um médico pra me curar do zika vírus, caso dê alguma merda É, isso daí é uma boa campanha pra você fazer pros seus inscritos Tá vendo como você pode ser do bem, Paty? Viu, então esse vídeo vai ser uma campanha contra o zika vírus O youtuber boçal Ó, depois do vídeo que eu já vou postar amanhã Eu já virei youtuber boçal, agora mais que nunca O que que você fez? Mano, a gente foi muito boçal Eu fui muito boçal Boçal extremo Alguém fecha a caminha Fecha aí, o velho Aí no final desse caminho de minhoca, vai lá pro outro lado Ah, Odris, vai estourar esse pico aqui, ó Tem alguém de 12 aí Tô de 12, quer estourar aonde? Essa parede aqui, ó Os inimigos localizaram uma bomba, planejar a defesa de aburdo Só um, não, pode fazer tipo um buraco pra gente passar agachado aqui, ó Ah, passar agachado? É, estão 10 segundos Não, apesar que assim também dá, pode Só pra dar um cover aqui, porque é uma merda esse pico Aí daqui eu já consigo pegar o cara ali Beleza Os inimigos localizaram uma bomba O port ficou em cima, Odris? Fechei, fechei Caralho, meu pé Caralho, meu nofax aqui agora dormindo Ah, tô olhando a câmera, não tem ninguém aqui ainda não Não? Eu vi barulho na minha esquerda aqui, mano Eles esponaram ali É, é fora Da esquerda aí é fora da garagem Ah, Tiff, volta aqui, volta aqui É, é bar Eu tô sem a cog, não dá pra enxergar lá Só que atrás do balcão do bar Vou tentar jogar uma C4 com eles Ah, merda A C4 grudou no teto A airmatch tá lá em cima Tem carrinho aqui dentro Tem? Me viu então? Não, 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 aí dentro Aqui dentro dá Tá Ah, vacilei, mano Conceurei na hora que o cara caiu Tá ali, tá aí, tá aí coelho Tá aí coelho, não vai dar cara Não, Fax, aí você não tem como Tem cara aqui, ó Volta aqui Olha o corredor que eu olho onde estouraram Esse aí eu pego Ó Puta que batata que eu tô Meu Deus do céu Ah, vai tomar no cu, mano Eu tento achar Tá te dando a cara inteira Ah, quem tá jogando ali no patife, tá Tá aí o coelho Em cima coelho, em cima coelho Cuidado Em cima coelho, em cima coelho, cuidado Ai, ai Entrou? Tô meio no cu 4 de vida Pera aí coelho, pera aí coelho, vou te deitar Não tem rook, não tem rook Ai, ai Ah, e o Manny Puta, eu esqueci do Manny, olha só Eu prefiro me entregar Eu ia te salvar, eu juro que eu ia te salvar Tá, tá o Twitch levoando Matei o Odriles Era blitz Não meteu não Não Ah, aqui não, Fax, aqui ó, cuidado Fax Tô vindo por cima aqui, mano, eu preciso oficialmente de ajuda Não fudeu Eu tô olhando aqui, matei Tá, fica aí, fica aí, vai Tem dois aqui, mas eu consigo levar Aqui teve um cara que eu miei muito, mano Nossa, que merda O Thermite, acho que ele já caiu Thermite caiu, eu matei Thermite caiu Thermite caiu O Sled Thermite acabou de morrer, mas o Sled Você viu ele Tá vindo aqui Bar Tem visão, tem visão da escada ainda, Pati? Tenho Foda que tem um cara em cima aqui, velho Nossa, eu matei muito nessa partida, que raiva Eu não faço Ah, mano Tá onde, tá onde, tá onde? Lá no corredorzinho lá, que eu tava pegando O resto é um inimigo Cuidado ali Mata o mano no cu, mano Na moral Só porque você quis matar, Pati Esse daí é o Zika vírus Em cima? Ai ai Eu não consigo ter visão, tô fazendo um buraco pra pegar a visão lá, mas não Ele pegou aí, ele comeu esse pico, Sinofaxon Não vale a pena ficar aí não Eu matei o cara ali, ó Matou? Então beleza Não sei se tem outro só Ah, 20 segundos, velho Espera que o cara venha entrar todo louco aí Ô, Nofaxon Aí, aí, tá aí, Nofaxon Tá aí, ó A porta, a porta Morra Caralho Caralho, matou e morreu Oxi Nossa, eu batatei muito, mas eu matei Matou no peido? Uhum Tudo certo que tá bom, deixa eu matar Tocha, tchau Tocha, tchau 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 Tchau